Poxa meu povo, tudo bem com vocês? Cigana Kelly dá mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube e hoje eu vou te ensinar uma magia poderosíssima dos figanos para saber aquilo que você deseja que lhe seja revelado é uma simpatia muito simples que você pode saber quantos dias falta para você receber aquela causa na justiça quantos dias falta para você conseguir realizar aquele seu sonho se você quer saber números para você jogar ou aquelas pessoas que gostam mesmo de jogar no bicho essas coisas quiser saber a imagem do bicho que ela deve jogar naquele dia essa simpatia vai te ensinar isso para o amor, se você quer saber a letra inicial do nome da pessoa que ama você a letra inicial do nome da pessoa que você vai amar para sempre ou até mesmo descobrir quem é aquela pessoa ali que está querendo puxar o seu tapete essa simpatia vai te ensinar é uma magia de vela, uma magia de vela antiguíssima olha, antigamente as pessoas faziam essa magia em bacias de ágata hoje as coisas estão mais modernas e você vai precisar de pouca coisa para fazer mas é uma simpatia que te revela o que você quer saber tá certo? então vamos lá para o que você vai precisar mas antes de te passar o que você precisa para fazer essa simpatia se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se, compartilhe os nossos vídeos, curta se você já é inscrito, você está todos os dias nas minhas orações porque eu gosto muito de você e quero ver você sempre melhor tá certo? você que deseja uma consulta de tarô, vidência, trabalhos espirituais comigo os contatos estão aqui na tela, o nosso site também está aí é só você entrar em contato, passar uma mensagem lá no whatsapp que você vai ser agendado ou agendada, tá certo? então vamos lá para a nossa magia com vela a vela que te revela o que você deseja, o que você precisa saber eu vou te falar o que você vai precisar você vai precisar de uma vela palito, branca não pode ser de outra cor, tem que ser branca palito pode ser vela de sétimo dia, cigana? não pode ser vela com perfume? também não pode ser velinha pequenininha? não, tem que ser vela palito aquela vela que você compra em mercado ou em casas religiosas, tá bom? um prato fundo branco, tem que ser fundo um prato branco, não pode ser de outra cor tem que ser branco fundo não precisa ser novo, pode ser usado mas ele tem que ser todo branco, tá bom? água, gente água pode ser da torneira, pode ser do filtro, pode ser de qualquer jeito água menos água de rio, água de cachoeira, água de mar tem que ser água a água que você bebe normal, não tem problema nenhum e fósforo vou te ensinar agora vou tentar te mostrar como acontece a magia e você vai ver aqui como que vão funcionar as coisas, tá certo? o que você vai fazer? primeira coisa você vai pegar a água e vai colocar no prato eu vou tentar aproximar a câmera depois pra te mostrar ó colocou a água no prato e agora você vai pegar a vela, tá? e você vai conjurar colocar essa vela em cima do prato com a mão direita o que você vai fazer? você vai apoiar o comecinho da vela na água ó, tá vendo? tô mexendo você vai colocar a vela na água e vai pedir vela me revela aquilo que preciso saber vela me revela aquilo que preciso saber vela me revela aquilo que eu preciso saber e o que eu preciso saber é e aí você vai dizer aquilo que você quer saber aqui do fundo do seu coração e peça a vela pra te revelar tudo certo? ok feito isso, você vai tirar a vela você vai apoiar o seu braço na mesa e você vai inclinar a vela nesse sentido sempre com a mão direita sem mexer com o braço e sem mexer com a vela você vai segurar assim na ponta tá? na ponta da vela e agora eu vou te ensinar certinho como você vai fazer aqui no prato tá bom? vamos lá então que eu vou te mostrar bom gente agora você vai fazer assim você vai riscar a vela né? ó acendeu a vela mão direita na mesa você vai pedindo vela me revele aquilo que eu preciso saber e o que eu preciso saber é vela me revele aquilo que eu preciso saber e aquilo que eu preciso saber é então gente a vela vai ficar pingando ó no começo ela vai apenas te dar alguns pinguinhos só de vela porque é normal ela tá começando a formar a sua magia e você vai mentalizando pedindo fazendo o seu pedido aquilo que você deseja saber eu agora vou ficar em silêncio porque eu vou colocar o vídeo aqui corrido e vamos ver o que a vela vai me revelar o que a vela vaië a vela vai me revelar a vela vai me revelar o que a vela vai me jakiś Amém. Bom, gente, eu fiz uma pergunta para a vela, perguntei sobre uma inicial de uma pessoa e a vela me deu a inicial dessa pessoa. Quando você fizer a pergunta que você vê a inicial se formando, ó, que vai quebrar, você pode ver no pra, mas a vela me deu a inicial do nome da pessoa, né? Quando você vai perceber que formou a letra, que formou o número, quando você tiver a resposta que você quer ter, tá bom? Então, aqui formou, aqui formou pra mim, ó, aqui formou um S, né? É, realmente é a inicial do nome da pessoa que eu perguntei e, nesse caso, é, depois que a vela queimar, depois que a vela te der a resposta, você pode jogar a vela fora, né? Você pode estar apagando a vela e pode estar descartando ela no lixo, você não precisa guardar, tá? Então, como você vai saber se a sua pergunta deu certo? Vai formar a letra, vai formar o número, vai formar aquilo que você precisa saber, aquilo que você perguntou. Quando tiver com a resposta daquilo que você pediu, a vela vai começar a ficar pingando em um lugar só, tá bom? Então, é isso que você precisa fazer. Eu espero que essa simpatia reveladora de hoje possa ter te ajudado. Meu nome é Cigana Kélida, op tchau, e até o nosso próximo vídeo.